Se você gosta de falar bem, gosta de brincar com o povo Essa igreja é um prazer Vocês estão gostando? Vocês querem mais? Esse povo aqui é um povo hospitaleiro Você tá vindo aí Você é um prefeito de cada um É o prefeito, é o povo, todo mundo é um milho de povo Bacante, sai de brincar E é um prazer nosso receber você E nossa grande amada São Roberto Com certeza Esse é o primeiro de muitos anos Continuando receber você aqui com o velho de Deus Sete centímetros no CESCAN Vou dar um abraço aí para a nossa primeira dama Cleide Maurexiane Nossa secretária de educação, Alva Todo aqui de governo Dona Angela Essa mulher guerreira Que tem voltado muito e trabalhado Nessa ornabilização, viu? Não esqueça, essa grande guerreira Dona Angela, secretária de educação, Alva E todos os secretários do governo Mundi Que estão empenhados nessa cultura Juntos, realizando essa grande festa Vamos nessa grande, pessoal! Sete de setembro O gavião já tá confirmado aqui, hein? O prefeito já disse Já queria mandar o dinheiro Disse não, quando eu chegar aí no dia você resolve Pode trabalhar, vou deixar de conversar Porque hoje meu tempo tá corrido E dez horas tem que pegar o rumo Então vamos brincar muito, hein?